Olha só gente, moradores de um assentamento de Arassatuba ficaram três dias, isso mesmo, três dias seguidos sem energia elétrica. Tudo por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade nessa semana. E o que ficou aí pra eles foi o prejuízo. Centenas de moradores e trabalhadores rurais estão contabilizando as perdas. Mais de 1.200 litros de leite estragaram. Centenas de ovos vão direto pro lixo. Isso sem falar nos queijos que também foram perdidos. É a falta de energia por mais de três dias seguidos só trouxe prejuízo aos produtores rurais do assentamento Hugo Silveira Herédia em Arassatuba. Só de leite a gente jogou 1.250 litros de queijo. Eu produzi 16 peças, as 16 teve que ser jogada fora. Tem peixes ali que a gente vai ter que tirar e jogar fora. A carne é o sustento da gente. Mais de 50 famílias que moram nesta área ainda contabilizam as perdas. Centenas de pessoas que não sabem a quem recorrer. A realidade é que o principal pra nós é a água e todo mundo fica sem água porque todos os postos dependem de bombas. E pra isso a gente precisa da energia. A gente fica sem telefone porque telefone precisa de bateria. Descarrega tudo. Nós ficamos aqui incomunicáveis praticamente. Eu tenho até boletim de ocorrência feito na polícia militar, na polícia civil, de ressarcimento de danos. Que a perca é muito grande. Deu uma chuva no Pernambuco, a energia está acabando aqui. Você entendeu? Então é um descaso total com o assentamento aqui dentro. Quem vive no assentamento reclama que os mais de 30 quilômetros de distância do bairro em relação ao centro da cidade fazem com que eles se sintam abandonados. Nós vamos entrar contra a CPFL. Nós vamos fazer um boletim de ocorrência pra poder eles ressarcirem. Porque não tem condições. É isso que o morador falou, né? Cai um copo d'água, ali já cabe energia. Eles já estão distantes do centro da cidade, uma situação complicadíssima e perdem muito. Por quê? Não tem o que fazer com o material que estragou. Tem que realmente eliminar. CPFL Paulista contestou a informação dos moradores de que a energia tenha acabado no local no domingo. A empresa disse que o fornecimento foi interrompido na tarde de segunda-feira, depois que sete postes e uma ponte caíram no local. Estes postes já foram trocados e a energia, segundo a CPFL, foi restabelecida pra todos os moradores do assentamento. Nós não recebemos retorno sobre a questão dos prejuízos que produtores rurais tiveram por conta da falta de eletricidade. O que a gente fez? Muita gente sabe e não sabe realmente dos direitos, né? Em casos de prejuízos, quando a energia elétrica acaba ou até mesmo a água, o fornecimento acaba sendo suspenso. Vou conversar com a repórter Jéssica Tabas, que fez essa reportagem ontem e agora está ao vivo com a gente. Ela está com especialista em direitos do consumidor pra ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso. Não é mesmo, Jéssica? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É isso mesmo, viu? Quem passa por uma situação dessas, como a gente acabou de ver na reportagem, realmente precisa de uma orientação pra saber de que forma agir nessa situação. É por isso que o José Roberto Sanches, advogado em direitos do consumidor, está aqui ao meu lado. Primeiramente, bom dia, doutor. Começa então explicando o seguinte. Quem passa por uma situação dessas e acaba tendo prejuízo, tem direito ao ressarcimento total, parcial? Como é que funciona? Sim, o Código de Defesa do Consumidor garante que o fornecedor tenha a responsabilidade pelos danos materiais que causaram ao consumidor. No caso, existe sim a responsabilização desse fornecedor. No caso, a companhia de energia elétrica e as companhias de fornecimento de água. No caso, tanto faltando água quanto energia, o procedimento é igual, é parecido ou é diferente? No caso de falta de energia elétrica, existem duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica que garantem uma celeridade a esse processo. Imediatamente após o dano, o consumidor já pode ir até a companhia, ou por telefone, ou pela internet e solicitar o serviço. Eles vão ter um prazo pra fazer uma análise e depois já ocorre o ressarcimento do dano. Bom, e você tinha comentado até antes com a gente, antes aqui do Ao Vivo, que se realmente for constatado ali que o produto é perecível e houve o estrago, ele tem direito a receber esse dinheiro por conta do dano. Sim, e o procedimento é bastante rápido, bastante sério. As companhias têm cumprido a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica. No caso de água, essa regulamentação não existe de forma tão clara. Portanto, talvez aí o consumidor vai ter que se valer do serviço primeiro, de atendimento ao consumidor. A companhia de água vai ter cinco dias pra responder pra ele, não conseguindo ressarcimento, então ele vai ter que entrar na justiça. No caso de energia elétrica, é mais difícil essa necessidade de justiça. A gente resolve administrativamente. E se por um acaso, doutor, essa ligação for clandestina, a pessoa não tem direito nenhum, perde todos esses direitos, né? Pois é, o vínculo que existe entre o consumidor e o fornecedor é justamente esse vínculo de consumo. Se não houver vínculo de consumo, a ligação for clandestina, ele não vai ter esse direito. Então, quando acontece um problema como esse, grande, que afeta toda uma população do assentamento, como a gente viu na reportagem, a indicação é primeiro pra procurar a empresa que presta o serviço, né? Sim, como eu disse, no caso de energia elétrica, a ANEL, que é a Agência Nacional, ela regulamentou muito bem isso daí. Eles têm um prazo de dez dias, a companhia de energia tem um prazo de dez dias pra fazer uma vistoria no local, e eles vão constatar se houve ou não o famoso gato, né, as ligações clandestinas. Se não houver, e eles constatando realmente que a queda de energia foi a responsável pelo dano ao consumidor, eles vão ressarcir e eles vão ter vinte dias após essa vistoria pra ressarcir o dano. No caso de produto perecível, como me parece que foi o caso aí da reportagem, então eles vão ter um dia útil pra fazer essa vistoria. Logo depois, já começa o procedimento. No caso ali, se os consumidores procurarem a empresa e não tiverem nenhum tipo de retorno, aí sim entra na justiça. Sim, dá até pra reclamar antes disso pra Agência Nacional de Energia Elétrica, antes mesmo da justiça. Mas, em último caso, sim, eles são consumidores e o código prevê que eles podem entrar com o ressarcimento via judicial. Tem que correr atrás dos direitos, né, doutor? Claro, sim, é direito nosso e se a gente não for atrás desses direitos, ninguém mais vai, né? Tá certo, muitíssimo obrigada pelas informações. É isso então, Casa Grande, voltamos com você aí no estúdio. Tá certo, Jéssica, obrigado pela participação, bom dia pra você.